Quarto dia de realimentação, depois de um jejum de 23 dias à base de água e vou compartilhar um pouco do meu dia a dia hoje, do que eu comi e até mesmo do que eu fiz depois. Chegou no canal agora? Se inscreve no canal, aperta o sininho para receber nossas atualizações, dá um like, comenta e compartilha. Sim, eu estou bem magro, mas esse não é meu normal. Depois de 23 dias de jejum à base de água praticamente, nos últimos dias eu bebi um pouco de água de coco, tentei quebrar no 16º dia, mas continuei, mas você pode saber um pouco mais sobre toda a história do jejum no próximo documentário de jejum. Quer saber mais sobre o jejum? Tem uma playlist inteira aqui no canal de jejum, mas principalmente assiste nosso documentário jejum, a cirurgia da natureza, para entender mais sobre o assunto, ou o livro de minha autoria, jejum higienista e a cirurgia da natureza, para entender mais sobre a ciência, a prática, a teoria do jejum. Entretanto, relembrando, no início de todo vídeo, no final de todo vídeo, no meio de todo vídeo, jejum não deve ser feito sem supervisão médica higienista, tem contraindicações, então deve ser algo devidamente conduzido em uma instituição medicamente supervisionada. Não faça em casa sozinho, não é brincadeira, mas sim, tem benefícios cientificamente comprovados e cada vez mais eles têm aparecido. Tem bastante coisa e dezenas de referências bibliográficas no livro das pesquisas médicas científicas. Quarto dia já comendo, o tempo passa muito mais rápido comendo e vivendo normal do que jejuando, né? O jejuando parece que o tempo não passa, demora muito mais. Mas é um prazer, sinceramente, eu estou me sentindo muito bem, mas dá saudade da sensação de jejum. Parece que é uma calma e parece que o corpo gosta. Eu fico pensando, hoje em dia a gente já sabe que o microbioma, ou seja, os microrganismos do nosso intestino, conversam demasiadamente com o nosso sistema imune, com o nosso cérebro, influenciam hormônios. Eu fico pensando que é como se fosse uma mensagem externa de mim, sabe? Me guiando. E se não tem influência do microbioma na mensagem do cérebro falando que quanto eu devo jejuar e se tá bom jejuando, se eu devo quebrar, é impressionante o contato, o neurofeedback que eu tenho do meu organismo desde que eu adotei uma dieta crua e viver de forma mais saudável. Quando a gente não tem os estímulos do mundo moderno, a luz elétrica, a meia-noite, o barulho, o estresse da cidade grande, o contato com a natureza, como eu tenho aqui em Saquarema, é impressionante como o corpo parece que fala mais comigo, né? E sensação muito boa. Hoje eu comi todas aquelas frutas de manhã, agora eu tô jantando arroz de couve-flor. Vou fazer uma coisa bem simples para ter uma janta bem nutritiva. Vou colocar bastante verde, adoro, um pouco de pimentão, pimentão, vermelho, alho poró, pimenta biquinho, tomates, limão, pedacinho de abacate e a janta tá pronta. Fiz um pouco mais do que o necessário para se eu tiver fome, mas eu vou sempre seguir o corpo, comer mais depois de um jejum longo, para pegar bem leve, para não receber. Realmente não faz bem, comer mais do que o necessário depois de um jejum. Bom apetite! Um dos meus pratos prediletos. Eu sei que assusta você chegando agora no canal, não tendo visto os documentários, não entendendo os mecanismos do jejum, os dados científicos, assusta me ver tão magro assim. Mas, e eu sei, 14 anos atrás, quando eu comecei a praticar jejuns, eu me lembro a cara dos meus pais, dos meus vizinhos, as pessoas me vendo ficando muito magro, etc. Achavam que eu tava desnutrido, que eu tava com cara de paciente terminal de câncer ou qualquer coisa do gênero, mas internamente você sabe que você tá a nível fisiológico muito mais saudável do que você estava antes do jejum. Então, quem você conhece com sobrepeso ou obesidade aos 100 anos, 90 anos, 80 anos, todos os dados científicos mostram que menor tamanho de altura e de barriga, menos acúmulo de gordura, é benéfico à natureza. Óbvio, tem desnutrição, mas com alimentos integrais, uma dieta adequada, um estilo de vida adequado, realmente, restrição calórica não é desnutrição quando devidamente conduzido, supervisionado, etc. Então, tô me sentindo maravilhosamente bem e eu sei que mais uma semana, dependendo da velocidade que eu coma, né, que eu quebro o jejum, quanto mais eu comer, dependendo dos alimentos, etc. Eu vou ganhar o peso todo de volta, vou voltar meus 68 quilos, que agora deve estar uns 58, uns 10 quilos abaixo do peso, mas eu tô feliz de qualquer forma. Tô funcional, hoje já comecei um pouco mais de atividade física e tudo perfeito. Treinei um pouquinho, levantei peso um pouco, bem mais abaixo do que eu geralmente levanto os pesos. Treinei um pouquinho na horta, né, capinando, colhendo frutas, andei bastante, corri até um pouquinho para pegar encomendas do correio, bem suave, que parece que você vai meio que em câmera lenta, né. Os músculos estão novamente desatrofiando, se acostumando de novo a se movimentar e rodar a base de carboidrato. A mentalidade já muda, né, você começa a ficar mais ativo, querer ser mais produtivo, enquanto no jejum você fica muito mais, quero descansar, ler, ficar parado. Mas meu dia a dia foi bem básico no computador, criando vídeos, roteiros para próximos vídeos científicos sobre diferentes tópicos, um vídeo sobre microbioma que eu tô super empolgado de lançar. Esse foi um dia a dia básico, acordei 6 horas da manhã, trabalhei, atendi pacientes online, e agora a hora da minha jantinha. Gostou? Não se esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, comenta aqui embaixo qualquer dúvida, compartilha e dá um like caso você gostou. É uma forma de agradecer e ajudar o canal a crescer para você ter mais informação e levar essa informação, a gente levar essa informação para mais pessoas. Além disso, quer saber mais sobre o jejum? Não esquece de ler o livro e assistir o documentário. E jejum é algo sério, deve ser medicamente supervisionado em uma instituição médica. Muita, mas muita saúde frugal! Até a próxima! Música 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 Música